Quase 300 mil pessoas buscaram abrigos de emergência em Bangladesh neste sábado devido às inundações. As cheias são o resultado de intensas chuvas de monções e já custaram mais de 40 vidas no país desde o início da semana. Por falar de toda a minha vida, meu pai disse que nunca tinha visto uma enchente assim no distrito de Feni em toda a sua vida. Eu não consigo nem ficar dentro de casa. As estradas e linhas ferroviárias foram danificadas entre a capital Dhaka e a cidade portuária de Chitagong, complicando o acesso aos distritos gravemente inundados e perturbando a atividade comercial. Não há água, não há comida, não há alojamento. Tudo está debaixo d'água. As pessoas estão com problemas aqui. Bangladesh, um país de 170 milhões de habitantes, é atravessado por centenas de rios e tem sofrido inundações frequentes nas últimas décadas. A previsão é que a chuva diminua nos próximos dias. Todos os anos, as monções causam danos significativos, mas as alterações afetam os padrões climáticos e aumentam o número de fenômenos meteorológicos extremos. E aí Obrigado.